Aquele que começou a nova obra em minha vida Ele é fiel, ele é fiel Estamos aqui no Teatro Amazonas com essa lenda aqui Grande Márcio Ponço, meu amigo, meu irmão, camarada Como diria o grande Romano E não é de hoje, hein? O Marcinho está aqui acompanhando o Renascer Prezi Já há quantos anos, Márcio? 16 anos Só isso Só isso, 16 anos 16 anos de Renascer Prezi Cria da casa E o Márcio é um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito o trabalho dele E hoje está aqui com o time Estelar, hein, Márcio? Hoje está em loucura, hein? Está forte, cara aqui Ed, Dale, Fininho, Batera, Ronaldo, Teclados, Luan Aqui de Manaus Que massa Meus teclados também Que loucura Top Pastor Esdras, Pastor Ferreirinha e sax e trombone E eu na mesa Olha isso, cara, os caras são loucos Dream Team Os caras são malucos Dá para chegar melhor Estamos aqui, ó Faltou o técnico, mas o Mário veio Escritório de hoje do Márcio, galera A PM5D, RH Humildemente Cadê aqueles mix lindos seus custos? Não trouxe, não? Trouxe, cara Queria mostrar um negócio para você, galera Olha que legal O Marcinho, muito tempo atrás, me mostrou Quem que faz esse trabalho, Márcio? Cara, esse trabalho é o Ale, cara Que faz um rapaz que é da nossa igreja lá Ele tem, trabalha com moto, cara Capacete de moto e tal E ele fez Personalizado aqui com o nome da Bispa Que lindo, hein? Vem com a vida, olha demais Desconde aqui o lascado Acontece De estrada, né? Trabalhando, né? Que legal O do Apóstolo hoje veio o DPA DPA Humildemente o DPA Não veio o bastão, também tem um bastão Ainda usando aquele NIR sensacional que o Gerson fez? Cara, ele acostumou tanto Nós temos o in-ear lá Quando a gente sai, ele utiliza o in-ear Eu estou com um aqui, inclusive Sempre, né? O Gerson, cara Sempre ajudando a gente Não tem nem palavras boas demais E é sound, galera Esse é meu É Muito bom Cinco drives O Apóstolo usa uns cinco drives com ambiência Olha que legal, pessoal Acho que muita gente não sabe disso Eu falo, todo mundo se espanta Eles desenvolveram O Márcio e o Gerson da air sound Desenvolveram um retorno intra-auricular Um monitor in-ear, né? Moldado Um molde do canal auricular do Apóstolo Estrela Fernandes Só que eles colocaram um microfone Dentro do próprio fone de ouvido Na parte moldada E um compressor Então, ele tem a possibilidade De ouvir no seu próprio fone Um pouquinho da ambiência Com a devida compressão Para que não comprometa também o isolamento, né? E a ambiência real, né? Porque o microfone, ele fica no próprio fone Então a ambiência fica real Ele ouve e quem falou com ele À esquerda ou à direita É muito interessante Estéreo? Estéreo o negócio? Estéreo Cada um tem o seu microfone É muito legal E foi E a gente usava Até os monitores que nós temos aqui O pessoal atendem a gente super bem É... Da Meyer, né? MJF-212 MJF-212 Foi até como a gente se conheceu Exatamente No caso do MJF Ele veio para Manaus com o Renascer E aí eu providenciei Conjunto pessoal do Barração Os monitores Meyer Para eles fazerem a apresentação Porque a Porsche Estevam É um cara muito exigente com som Veio aqui agora há pouco o Márcio Márcio, como é que está? Márcio deu um relatório aqui Percebeu SPL, STI, entendeu? Nível equivalente Eu falei tudo o que eu li na internet antes Eu fui no Google procurando os negócios Mas ele realmente entende, né? Ele não é mero curioso Ele entende, ele é exigente Isso é legal Porque ele fala com conhecimento Ele estuda legal sobre isso É bem interessante Isso facilita o nosso trabalho na igreja E é por isso também Que tem que contar com um cara como esse Para quem não sabe O Márcio, ele trabalha Nos eventos da Renascer E é um cara que faz o maior evento do Brasil Que é a Marcha para Jesus Marcha para Jesus, é Então é um desafio muito grande, né Márcio? Que doutora Muito A marcha é um desafio maluco Porque a gente fica limitado Em relação à estrutura O valor do cara é extremamente alto A gente assume custo de muita coisa Com o auxílio da prefeitura também Tem que atender o Heiber aí De normalmente 30 a 36 bandas É a média de Marcha para Jesus E a gente faz isso Num palco só Num palco só A gente não vira banda Só vira bateria Porque não dá tempo Senão a gente não consegue atender Das 10 e meia da manhã Até 9 da noite A gente tem que colocar 36 bandas no palco Fora todas as Os líderes Que participam do evento A gente tem um monte De gap no meio do caminho Legal Isso aqui em Manaus O pessoal também faz No forró também Sá tirando um instrumento Ligando outro E a música não para Aprenderam com a galera Daqui de Manaus Não é não Andro O brother Andro Dias está ali O time do Barração Aqui as estrelas A galera sensacional É galera aqui Nota mil Também recebeu O atendimento de Apolo Marcos a lenda Apolo Meu Deus Apolo da NASA Tem o Apolo 13 lá O nosso Apolo da NASA Que é a mãe dele Dona Nazaré Muito legal Atendimento top A galera muito 10 E é isso aí pessoal Muito feliz aqui Em receber o nosso Nosso palácio Aqui Olha aqui Tem que estar aqui Meu amigo aqui Tio Felipe Lindo cara Me servir o café Comidinho Meu Deus O cara que serve Um copo dado Do profeta Recebe o galardão Imagina o cara Que serve um copo De café Fantástico Só um beijo Só Estou devendo um beijo Eu falei para ele Que eu dava dois beijos Pelo copo de café Eu já dei um Na hora que ele me deu Estou devendo um Massa pessoal E assim Uma alegria muito grande Porque o Março Ele tem esse espírito Excelente Naquilo que faz Até hoje Março Eu recebo Reviews positivos Daquela palestra Que a gente apresentou Na essa Essa semana Entrou em contato Comigo Um brother Está aqui em Manaus Eu trabalho Eu vou senti Aquela palestra Com vocês Em 2014 Ela acendeu Uma chama No meu coração Com áudio Na igreja Isso aí Não tem preço Não tem preço A gente plantar No coração Não Nem plantar Porque Deus já plantou A gente só Deu uma regadinha Para que a pessoa Se achasse Isso é muito legal Eu estou muito feliz De encontrar ele aqui Porque é um irmão De consideração Mesmo A gente se conheceu Pela profissão E a gente tem um carinho Eu tenho um carinho Excepcional por ele Eu falei Tyro Eu estou aqui Na verdade Ele me ligou Ô seu sem vergonha Você está vindo Para a minha terra Ele me avisou Eu falei Mais um Mais um Arnaldo O primeiro do clube E o Adriano Agora aqui Mais um Mas foi muito De última hora Também E aí eu estou feliz De encontrar o Tyro Aqui Um cara fenomenal Vocês estão bem servidos Aqui em Manaus Com o Tyro Já está pago Depositado o cachê Na sua conta Marcinho Bom show Querido Deus te abençoe Amanhã vamos comer Aquele tambaqui Certeza Se Deus quiser Se o Tyro Não me levar Para comer o tambaqui Eu vou postar um vídeo Não sei aonde Eu vou responder Isso aí Não sei Vou jogar um jaraqui No colo dele Vamos ver Como é que fica Se ele não vai ficar Aí Um abraço Pessoal Vamos curtir o show Aí Depois a gente vai ver Como vai passar Mais detalhes Para vocês Um abraço Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto